Cláudia Ferreira Propunhou uma brincadeira De um telefone a uma desgarrada Onde é que estás camarada? Onde é que estás camarada? É que eu estou em Portugal É que eu estou em Portugal Com a banda preparada Para tocar-me um arraial Olá Cláudia, que surpresa Olá Cláudia, que surpresa Que me fizestes agora Que me fizestes agora E a bem-vinda com certeza A proposta, sim senhora Estão nos Estados Unidos Estão nos Estados Unidos Aqui em casa a gravar Aqui em casa a gravar E a preparar os ouvidos Para poder afinar Eu adoro o teu cantar Eu adoro o teu cantar Tua voz e sabedoria Tua voz e sabedoria Venha e esta festa juntar Somos um povo com alegria Somos um povo com alegria Somos um povo com alegria Adoro essa gente honesta Adoro essa gente honesta Povo que não se arrelia Povo que não se arrelia Para além de ser forte em festa É humilde e cheio de alegria Cá neste lado onde estou Cá neste lado onde estou Canto sempre o mesmo pago Canto sempre o mesmo pago Dei mal as malas e vou A correr de lado em lado És um imigrante honrado És um imigrante honrado Que a tudo está sujeito Que a tudo está sujeito Mas quem nunca foi emigrado Eu sei que aí tudo é perfeito Correios para tirar proveito Correios para tirar proveito Sei por aquilo que fazais Sei por aquilo que fazais Tenho o coração desfeito Porque nesta festa não estáis A imigração é sentida A imigração é sentida Por muitos da nossa raça Por muitos da nossa raça É uma dor sem ferida Não há constante ameaça Mas embora esteja aqui Mas embora esteja aqui Neste outro lado do mar Neste outro lado do mar Meu coração está aí Entre vocês Entre vocês a cantar E até te ia abraçar Até te ia abraçar Se estivesses aqui agora Se estivesses aqui agora Que saudade me está a dar Por quem se encontra aí fora É uma dor que demora É uma dor que demora Até vos ver na realidade Até vos ver na realidade E eu pergunto nesta hora Do que é que sentes mais saudade Cinco milhões já deixaram Cinco milhões já deixaram Essa tão linda nação Essa tão linda nação Se melhor vida encontraram Alguns sim mas outros não Com o imigrante cá fora Com o imigrante cá fora Pois o que mais me estremece Pois o que mais me estremece É saudades a toda hora Da terra que nunca esquece O imigrante tudo merece O imigrante tudo merece Porque luta sem agonia Porque luta sem agonia Mas a ideia permanece De regressar cá um dia Vem para as perezas e para a rua Maria Vem para as perezas e para a rua Maria Com coragem pela estrada fora Com coragem pela estrada fora O que custa mais eu diria Fazer as malas e ir embora Feliz de quem volta um dia Feliz de quem volta um dia De férias ou para ficar De férias ou para ficar Quem tem essa regalia Está bem em qualquer lugar A imigração se encerra A imigração se encerra Os impactos bem reais Os impactos bem reais Há uns que voltam à terra Mas outros não dão tão Mas outros não dão tão